Resgataram o chamado sacerdotal e serviram ao povo com alegria. Você serve a Deus porque é feliz ou você é feliz porque serve a Deus? Esta é a quina, este é o encontro. Uns servem a Deus porque são felizes e encontram os que são felizes porque servem a Deus. Davi servia a Deus porque era feliz, encontrou Samuel que era feliz porque servia a Deus e depois tudo ficou misturado. Você vai encontrar com a sua motivação a felicidade como realmente realização. Você vai encontrar como realização o servir que é o seu chamado. Por isso, hoje, não deixe a tristeza e a paralisia dominar você. Você vai servir e vai ter alegria porque este é o resgate que o Senhor preparou para a sua vida. Vamos fluir, servindo e nos alegrando. Resgatou? Vem comigo, vem. Se vira nos 30.